Quem tem o porquê enfrenta qualquer como. Estamos juntos nessa jornada aí para despertar as pessoas, né? De fazer as coisas acontecerem. O que é prazer? O que é isso? Por que você faz? O que isso te movimenta? E o que isso tem a ver com o propósito? Às vezes as pessoas estão numa busca vazia de propósito porque elas estão buscando só a realização própria, né? Por que eu não posso me dar, eventualmente, a possibilidade de falar não sei, sabe? Eu estou sofrendo. Nós somos humanos e é natural que muitas vezes a gente se chateie. Permanecer chateado é uma escolha. Sabe, cada um de nós tem um propósito. E esse propósito, uma vez encontrado, eles te dão um retorno que não tem preço. E qual que é o meu posicionamento no mundo naquele momento diante do que eu estou vivendo, né? A palavra-chave é compartilhar. Quando a gente compartilha algo grande, a gente recebe algo grande, a gente sente a compaixão. A partir do momento que você começa a trilhar a jornada e ser uma pessoa melhor, aí sim você consegue ajudar as outras pessoas. Se o sucesso é a constância no propósito. Se esse propósito for de ajudar alguém, você vai conseguir uma felicidade plena. Cada um carrega de si algo eterno, a centelha divina. E essa, quando é tocada, ela não para mais de vibrar. Quem não tem vida é pedra. Nós vivemos. Então vamos vibrar, vamos para frente. Mas já passou. Nós aprendemos muito. Alavancar essas pessoas, mostrar que existe uma saída, existe um caminho. E é por isso que a gente está aqui hoje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto